Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E dessa vez eu vou usar o deck dos inscritos No vídeo passado, no vídeo de ontem galera, o comentário que teve mais joinha, mais likes Foi o do Cauã Souza Abraço aí pro Cauã Souza e um salve pra todo mundo que tá nos assistindo Ele teve, na hora que eu vi, tava com 180 likes Vocês podem voltar no vídeo de ontem e conferir o comentário do Cauã Souza Ele falou, Mano Venom, coloca o Gigante, Veneno, Coletor de Elixir, Zap, Mini P.E.K.K.A. Perdão galera, dei engasgada Mosqueteira, Bruxa e Valkyria A Valkyria tá fora de ordem que eu pulei, depois até voltei pra contar pra ver se tinha 8 Tinha 8 e eu tinha esquecido de colocar a Valkyria Mas foi o Cauã Souza que escreveu isso aí, a galera deu aquele likezão E ele falou pra fazer um super combo com o Gigante, o Veneno e a Bruxa Que a gente ia conseguir levar uma torre facilmente E assim eu tentei fazer galera Vocês tão vendo a gente tá aqui com quase 2500 troféus Aqui nas minhas batalhas Eu joguei 3 batalhas com esse deck 1, 2, 3 E ganhamos as 3, exato Aqui levamos 2 coroas, aqui levamos 2 coroas também Cara, é isso aí galera, vamos fazer aqui em rumo a lendária Com o deck dos inscritos E deixei também o deck que vocês acham interessante Deixando sempre nos comentários galera, a estratégia do deck, beleza? Vocês escrevem os decks com as 8 cartas E a estratégia dele, aquele que tiver mais like, mais joinha É o que eu vou usar no vídeo de amanhã E assim consecutivamente até a gente chegar na lendária Lembrando que começou uma nova série de Minecraft aqui no canal galera Chamada Extracraft Que é com um mod muito, muito, muito bom Mod hard mesmo E sai 4 vídeos por dia no canal Vamos tentar O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar aquelas batalhas que estão ali E comentar por cima dela Afinal já seriam 3 batalhas ganhos Que eu comentaria em cima Mas eu vou fazer diferente Porque a gente é um Youtube maluco né Vamos jogar ao vivo galera Se perder, a gente perdeu Mas vamos tentar Fazer aqui um ao vivo Pra galera ver como que esse deck funciona Boa sorte pro nosso adversário É sempre bonito Eu vou colocar meu coletor de elixir Aqui perto da torre do rei Caso ele... Eita Nós Já jogou um super gigante dali Vai ser difícil hein galera Se ele tiver um Spark, ferrou Ó, sabia Ué Eu sabia que ele ia jogar um foguetão velho Eu simplesmente sabia Eu quero muito veneno Vem veneno, vem veneno Pronto Veneno contra veneno E a gente tá indo ali em frente Beleza Ele deu algum dano Na nossa tropa Mas foi por conta do veneno Que ele lançou né galera Ai caraca Beleza Beleza Demos um zapzinho ali Maldito velho Todo mundo que eu jogo Que eu coloco o coletor de elixir O cara vai lá E joga o foguete Então vamos fazer o seguinte galera Vamos colocar o coletor de elixir de novo Aqui na frente do rei Será que ele vai querer ativar A torre do rei Não sei Se ele for maluco Ele vai ativar a torre do rei Iiii Spark velho Tudo carta que eu não gosto Meu Deus do céu Por que você faz isso com tio Venom Vamos fazer ataque de longe Eu precisava do zap galera Eu precisava do zap galera Vamos tentar segurar ele Vamos tentar segurar ele Vamos desarmar ele Beleza Desarmamos Tá sendo uma batalha osso duro de roer galera Tá sendo uma batalha osso duro de roer Pega um Pega geral Também vai pegar você Ele vai vir agora Com seu Lendário gigante Ali ó Sabia Sabia que ele ia vir com o gigantezinho dele Bolado Vai jogar a droga do veneno ainda Seguinte galera Vamos botar Vamos começar Vamos fazer a efetividade do nosso deck agora Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso deck botar pra quebrar agora galera É a nossa hora É a nossa hora Ele tá juntando Cala lá Sabia Pra jogar o foguete Ele tava juntando pra jogar o foguete Eu coloco outro gigante ali Eu coloco outro gigante E a gente vê que bicho vai sair daí galera Vamos colocar aqui um veneninho Vamos dar um zap aqui nos Bárbaros dele Vamos tentar levar a primeira torre Beleza Levamos a primeira torre Levamos as primeiras torres E os bárbaros dele estão sofrendo ali com um ataquezinho 10 segundos galera Vamos proteger aqui Vamos proteger aqui Vamos proteger aqui Vamos proteger aqui Já era Não adianta lançar o foguete Não adianta dar tiro pra cima Não adianta fazer nada Aqui é Vena Xtreme E aqui é Vena Arquia Bolados Xtreme bolado Dando dica Fera Pra gente Olha lá Passamos galera Passamos de 2.500 troféus Já temos 4 vitórias consecutivas Com esse deck aqui Que a galera colocou Valeu Valeu Obrigado por escolherem esse nosso deck Foi bem bacana E realmente Ele tá funcionando O moleque eu acho que colocou Subiu não sei quantos troféus lá Vamos ver se a gente consegue subir também um número razoável de troféus 4 vitórias seguidas com esse deck Ali pra baixo é uma derrota que eu tive Não foi com esse deck galera Vou até mostrar Foi um deck que eu tava testando aqui Ah foi contra o Master galera Essa derrota aqui foi contra o Master Já tô dando spoiler do vídeo dele Caraca eu gravei um vídeo com o Master Caraca esqueço esse spoiler Beleza galera Esse foi o nosso vídeo de Clash Royale Rumo a lendária com o deck dos inscritos Acompanhe o canal durante o dia todo Que vão sair 4 vídeos Acompanhe muito galera E apoiem muito Essa série de Minecraft Com o mod Extra Craft Que tá muito bom Muito bom mesmo A galera falou Caraca mano Voltando aí A nostalgia total no canal Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau